Olá, eu sou Júlio Cardoso, professor de violão no Projeto Cultura para Todos. É um convênio com a Prefeitura Municipal de Valparaíso, com várias, várias aulas de tudo quanto há na área da cultura. E hoje eu tô aqui com a oficina de violão, mostrando pra vocês alguns alunos aí atrás. E aqui nós temos vários violões e instrumentos pra gente poder utilizar na nossa sala, ok? Pra o seu melhor aprendizado. Então, vão participar aí, quem tem vontade, desejo e sonho, quer aprender a tocar violão, só vir escolher o seu horário. Nós temos aulas das quartas e sextas, de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 a meio-dia, e pela tarde também, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6. Escolha o melhor horário pra você e venha. Vamos aprender violão! Tchau, tchau!